Chainsaw Man vs Katana Man Olhando pra trás, valeu a pena? O episódio 2 encerra a primeira temporada. Agora, temos mais ou menos 300 minutos originais de uma adaptação que será pra sempre, eterna. Mais eterna até que o Demônio da Eternidade, que durou mais ou menos uns dois episódios. Enfim, a verdade é que se qualquer coisa, Chainsaw Man nos deu o que falar. O que discutir, o que admirar, o que amar e o que sentir. Uma adaptação inovadora, com uma visão sólida e consistente por toda sua duração. Mesmo tendo vários diretores de animação de alto calibre, um staff completamente estrelado, cheio de glórias passadas e autoralidade, podemos realmente olhar tudo o que passou e dizer que foi um esforço coletivo por uma visão única. Algo certamente arriscado quando colocamos elementos na nossa frente e refletimos. Chainsaw Man é um dos maiores sucessos de venda da Shonen Jump nos últimos anos. Inclusive, o autor, Tatsuki Fujimoto, é um dos raros mangakas que não é ofuscado por seu trabalho mais célebre. Tendo desde a estreia de Chainsaw Man produzindo one-shots que são tanto sucessos de crítica quanto de público. E, mesmo com toda essa pressão em volta da galinha dos ovos de ouro, eles resolvem inovar. Dá uma cara, uma personalidade completamente autoral a uma adaptação de um mangá da Shonen Jump. Parabéns, eu só quero juntar minhas mãos em palmas ou em súplicas e agradecer pela coragem. Chainsaw Man é uma planta estranha em meio a um jardim da Shonen Jump. O Denji nunca foi o arquétipo de protagonista que estamos acostumados. Os elementos da história vão nos carregando cada vez mais ao bizarro e inortodoxo. E, curiosamente, nós só estamos na superfície dessa profundidade fantástica que tornou Chainsaw Man um dos mangás mais hypados de todos os tempos. Ao fim do episódio 12, adaptamos um pouco mais de um terço da história. Só que o que realmente nos pega é que esses trinta e tantos capítulos são realmente apenas uma introdução. Agora temos os personagens, sua relação, algumas dicas sobre motivações e possíveis interesses suspeitos. E é basicamente isso. Essa fundação carrega o mangá e é uma das maiores forças até o fim. Então, realmente, ter ela completa através dessa temporada ousada e maravilhosa feita pelo Estúdio Mapa é um grande privilégio pra qualquer fã de... Ok, passaram essa introdução, vamos ao que realmente interessa. O Aki tá morrendo. Quando ele perde a consciência, nós vemos uma memória muito simbólica tomando conta de suas sinapses. Ao que já tínhamos visto antes, mas que agora carrega um peso muito maior. Arrimeno oferecendo um cigarro ao Aki. E eu acho que isso é importante. A gente não precisa se concentrar no cigarro em si, mas é simbólico. Como é uma atividade, que a essa altura nós sabemos que tem altas probabilidades de causar danos irreversíveis à saúde. Levando a uma morte bem mais rápida. E óbvio que pro nosso homem coque, isso meio que não importa, né? Muito pior pra saúde do que fumar cigarro é você fazer um contrato com o demônio da maldição. Algo que ele tava claramente disposto a fazer. Então, ele acaba aceitando esse cigarro, mas ele dá uma zoada na Arrimeno, né? Porque tá perturbando o menor de idade com algo que seria ilegal. E aí Arrimeno, que é responsável com o menor de idade, sim! Claramente responsável. Fala assim, não, não, peraí. Vamos esperar você chegar à maioridade. E essa altura o Aki tem 19 anos de idade. Então, essas cenas dele fumando fazem sentido. Porque Arrimeno, de fato, esperou e virou um hobby que os dois compartilharam juntos. Conforme as memórias se esvai e a realidade inunda a tela, nós encontramos nosso herói tentando retomar o fôlego. Enquanto o gigantesco demônio fantasma o encara do alto da sua envergadura. Eu sempre comento sobre como esse anime é muito lindo. Mas olha, esse anime é muito lindo. A cinematografia é impecável e dá vontade de tirar a print e guardar cada frame que aparece. Eu amo um específico onde o Aki tá de joelhos e em meio àquele mar de mãos que não sustenta o fantasma. Ele tá de frente à única estendida, fechado em um punho, segurando talvez o mais incrível presente já oferecido a alguém. Tem tantos detalhes que eu quero passar, mas um deles é a delicadeza dos movimentos e da animação nesse anime. Você vê o Aki lentamente esticando a mão e usando só dois dedinhos pra pegar o cigarro e já botar em sua posse. A gente sabe como no cinema existe a atuação corporal, né, atuação física. Você expressa emoções através da sua postura, através do seu corpo, seus movimentos. E esse anime é tão sutil e delicado que ele realmente pega a postura dos personagens e usa ela pra transmitir mais. Eu acho que é um anime que, fora filmes e outras películas mais avançadas, eu acho que é um anime shonen definitivamente. É o que mais toma cuidado com a expressão corpórea dos personagens. E a cada vez que eu me deparo com esses detalhes, eu fico mais animado com a adaptação. A mensagem lê Easy Revenge. Vingança fácil pra nós lusófãos. Isso tem uma simbologia tremenda. Nós lembramos no episódio 8 como a Himena decide fazer um contrato final com o demônio fantasma. Entregando tudo de si pra proteger o Aki e garantir que ele possa chorar por ela um dia. Um contrato que expulgou completamente ela da existência, mas que se mostra poderoso e significativo até o fim. De alguma maneira bem subjetiva, o demônio fantasma, mesmo sob o controle da Sawari, ainda protege o Aki. Ainda exerce a vontade da Himena. E o ajuda com essa memória em forma de enrolá-lo de tabaco, por uma última vez. Esse mesmo gesto que ela fez tantas vezes com seu parceiro. Entregar o cigarro, conversar, discutir, jogar uma fumaça pro alto. O simbolismo do hobby que os dois dividem é o que acalma, tranquiliza o Aki e faz ele pensar nas circunstâncias. E claro, se tem aquela brincadeira que cigarro tranquiliza por si só, agora ele tá mais calmo que qualquer um. Ele lembra como o demônio fantasma não enxerga. Ao que nunca foi falado, mas bate completamente com o design dos olhos costurados. Então, enxergando pelo medo, ele simplesmente não consegue ver o Aki, que caminha com tranquilidade. Até com uma finalidade nos passos. Pensando em como em breve ele vai morrer e vai poder estar junto a Himena, onde quer que ela esteja. Estonteante vê os passos mudando de terreno. Indo dessas mãos azuis e assustadoras até esse lindo campo de flores que o demônio carrega em seu pescoço. É quase como se ele estivesse caminhando do inferno ao paraíso. Informando que já tá batendo na porta, em breve eles poderão estar juntos. Os efeitos sonoros das flores também são extremamente bem feitos. E eles se mantêm imersos na cena. Que é coroada com um flashback de várias memórias que o Aki tem da sua parceira. Que acabam bruscamente com a decapitação do demônio fantasma. Esses são os primeiros três minutos do episódio. E isso adapta completamente o capítulo 35 do mangá. Eu acho que isso é um resumo do quão bem feito foi essa primeira temporada pelo Estúdio Mapa. Porque ele pega completamente a cinematografia do que é o mangá. E da vida, da trilha sonora, da música, da dublagem, da somação. De uma maneira tão delicada e tão meticulosamente construída. Que realmente eu fico emocionado por pensar que. Pra sempre agora a gente vai ter essa incrível adaptação de Shinsome. E é só a primeira temporada. E aí é motherfucking Cobenny time. A mais braba, a lendária, a mais rápida, a quinta é o ataque do pânico. Que dá mortal, que chora, que grita, que quer. Apenas o seu bônus de fim de ano. Porque a vida do trabalhador é miserável. E a lendária, ela pilota, ela faz tudo, irmão. É a Cobenny que já chega com a sua faquinha tramontina no pescoço da salária. Cortando pro elevador, o Dan e a Power começam a discutir. Porque a Power tá comendo o braço de um zumbi. E o Dan já acha nojento. Mas Dan, são um tanto hipócrita. Porque você come vômito. Você come casquinha de machucado. Tu come coisa do chão. Então tu vai julgar a Power que tá comendo um zumbizinho. Só porque é parte de um humano morto, necrosado e demonizado. Aí eu acho hipocrisia mesmo. A dinâmica da dupla Power e Dan definitivamente brilhou nessa primeira temporada. Dá pra sentir a química entre os dubladores que parece que tá sempre se divertindo com as loucuras que aparecem em tela. E essa cena demonstra bem demais a relação dos dois. O Dan basicamente fica tiltado. Que a Power decide chamar a atenção dos zumbis e ignorar ele. E por que ela fez isso? Então basicamente ela fugiu do Katana Man. E parte do orgulho dela, né? De Power, a mais poderosa. Ficou ferido. Então ela olha esses zumbis e fala. Ah, esses aí eu encaro. Porque ela sabe que o Katana Man é um nível um pouco mais complicado. Então ela vai pra cima dos zumbis com tudo. E deixa o Dan sozinho pra curtir no elevador. E é meio que uma sessão de terapia, né? Porque ela vai acordando e falando. Eu sou linda. Eu sou maravilhosa. Eu sou poderosa. Eu sou a mais brava. E aí ela vai e ataca o zumbi ao Ming. Pum! Corta ele e fala. Vai, Dan, vê aí e tal. Sendo que o Dan já deve tá pro décimo andar. Só com a cara de entediado. Pensando, cara, que mulher maluca. Ou demônia, né? Que demônia maluca. Décimo terceiro andar. Cara, eu fiquei tiltado nessa cena. Porque que papo de maluco do Katana Man. É um papo de mimado. É um papo de lauzeiro. É um papo de quem recebia o leitinho e o biscoitinho do vovô. E não pensava nos seus privilégios. Porque ele vira e fala que a culpa é do Dan, no final das contas. Que ele matou o vovozinho, matou os zumbis. E aí ele esquece um simples fato. Basicamente, o que o Dan responde é a verdade. Ele só matou todos aqueles desgraçados. Porque eles mataram ele primeiro. O que é uma justificativa ainda melhor do que legítima defesa. E pior, eles já estavam mortos. Porque eles já eram os zumbis. Cara, é tipo uma ultra legítima defesa. Você mata e você volta dos mortos. E você mata aqueles que te mataram. Mas que tipo, nenhum tribunal ia tancar esse julgamento. E pior, o Katana Man começa a fazer uma reflexão profunda sobre como não, não. Eu também sinto que meu coração não é mais humano. Porque... Mas mesmo assim, eu matei um zumbi sem querer. Quer dizer, hipócrita, mil por cento hipócrita, babaca hipócrita. Claro, a máfia é super hipócrita. E eu acho que o Fujimoto adora brincar com isso. Que eu já comentei em episódios anteriores. Tem aquela romantização da máfia japonesa. Da Yakuza, os honrados Yakuza. Na verdade, são de fato um bando de marginal e criminosos, né? Enfim, esse super honrado, mafioso, sente remorso por ter matado... Cara, cala a boca. Cala a boca e vamos passando de porrada. Porque você tá me irritando. Eu vi que a revista Rolling Stone lançou uma lista dos maiores cantores de todos os tempos. E aí? Quem tá te impressionando nessa lista? Pô, esquece. Acabou. Acabou a lista. Acabou aí. Mas é, no final é quase isso, né? O Denji se nega a deixar o idiota matar ele. E eles partem pra uma porradaria. Uma boa e velha luta no trem, partindo do alto de um prédio. Então, se isso não é uma referência do Fujimoto Homem-Aranha 2, eu sou maluco. To me maguaia? Tamo junto. E cara, que cena de ação fantástica. Eles tão bailando, lutando. E toda a coreografia é super especial. Vamos comentar um pouquinho. Eu quero chamar a atenção para o peso dos movimentos. Eles não se movem como personagens de anime comuns. Existe uma tensão em que peso a perna está. Às vezes eles dão uns pulinhos pra se equilibrar. Às vezes um golpe faz com que eles tenham que reagir de maneira diferente do que o corpo deles queria. E é tudo meticulosamente perfeito. Traz algo de único pra essa adaptação. Que me deixa hiper animado e feliz por estar acompanhando. Imagina a genialidade de poder animar uma luta de Chainsaw Man contra um Katana Man. E ainda se importar em como isso aconteceria na vida real. Levando em consideração o peso das armas, a movimentação deles e um pouquinho da física. Claro, você não domina a luta porque senão vira um quart, né? Aquele joguinho maluco que você tem que manter o corredor em pé correndo com a física perfeita. E a gente tem muitos movimentos insanos, explosivos, né? Porradas absurdas. Coisas que vão completamente contra a lida física e que a gente ama assistir. Porra, Mariah Carey na frente de fredimentos. Porra! Um desses momentos é a voadora que o Denji toma. E faz ele ser zunido a algumas centenas de metros pelos prédios. Outra parada que eu curti muito também é o som da motosserra balançando. Mas é, eu já falei o suficiente sobre isso, né? Quando passa faz um vu, vu, vu e você ouve um... Indo mais perto e mais longe do ouvido, cara. É realmente muito, muito bravo. Pegando uma condução, nós temos um breve diálogo entre os dois. Que só explicita mais como o Katana Man é um mimado. E quer julgar o Denji pela leve melhora que teve na sua vida. Desde que deixou de ser um escravo do seu avô. E passou a ser um escravo de uma ruiva gata. Toda sequência é um absurdo. Eu não tenho muitas palavras pra descrever o quão dinâmica e explosiva é a luta. Você vê as katanas passando pra lá e pra cá e pum, e bate na motosserra e a faísca pra lá e a faísca pra cá. Até que quando você entra no trem, você percebe que o caldo engrossa. Porque as coisas começam a complicar pro Deide. A iluminação muda e dá pra reparar como as janelas ficam contrastantes e brilhantes em comparação com o cinza no interior dos vagões. E nessa altura, o katana man começa a pelar. É ataque roubado pra lá e é ataque roubado pra cá. Mas justamente, esse ataque roubado bota a cabecinha do Deide pra pensar. E o treinamento dele compensa todas as vezes que foi morto pelo Kishib. Ele perde o primeiro braço pra esse movimento, porque ele meio que tá tentando proteger uma garota que tá se escondendo embaixo das cadeiras do vagão. E aí ele perde o segundo braço porque é um movimento roubado e ele já tá bem mais fraco. E aí a gente vê que a música, pum, para no momento que ele perde o segundo braço. Ilustrando como a luta acabou. Assim como o katana man falou, não tem mais como ele combater. E a música até então tava frenética, né? Misturando os sintetizadores e um slap pop no baixo intenso. Parecia até o flea tocando até que pare! Mas tem um som específico que não para. O som da motosserra da cabeça. É isso que puxa a trilha sonora de volta do inferno. Trazendo o embate final entre os dois. É super clichê, mas é muito foda. O katana man, super arrogante, dá o golpe final. A serra do Deide quebra e se estatela pelo chão. Mas você repara que ele entrou com um momento diferente. Ele entrou com uma voadora. Não entrou com a serra normal. Então, ele conseguiu proteger a cabeça dele. E ao mesmo tempo, usar a velocidade desse golpe roubado. Pra revelar essa serra oculta no pé. Claro, o katana man não defenderia contra. Porque ele não sabia que o Denji conseguia ligar uma serra no pé. E aí, óbvio, né? Que nem aqueles filmes de samurai antigos. Ele explode no último segundo. Como se não tivesse acontecido nada. Mesmo lançando umas três ou quatro linhas de diálogo. Cara, é perfeito. E assim, sem querer ser um nerdola de Tien Sona. Faz até sentido dentro do universo. Porque os híbridos se reconstituem a qualquer momento. Então, eu acho que na minha cabeça faz sentido ele só parar de falar quando ele explode mesmo. Não mentira, faz sentido nenhumas fotos. É irado. É isso que importa. Algum tempo depois, o katana man tá amarrado. Completamente à mercê do Denji que vai cobrar pela morte da Himeno. Pois é, é menos uma gatinha no mundo. E todos sentimos por isso. F. Vocês não tem noção como eu tava empolgado pra esse momento. A orquestra lendária dos chutes nas bolas que o katana man toma do Denji e do Aki. Um dos melhores capítulos de todo o mangá. E certamente, uma das primeiras vezes que eu olhei e falei. Cara, esse mangá faz eu me sentir diferente. Esse mangá é especial. Tem uma coisa muito especial nesse mangá. A reação decepcionada do Aki, ouvindo a ideia, casa perfeitamente com quem ele é como personagem. E ao mesmo tempo, ele aceitar participar no fim das contas encaixa perfeitamente na influência que o Denji teve na vida dele. Easy Revenge. Ele olha o cigarro e a música sobe. E a gente não precisa de mais nada. Todas as memórias estão lá. Tá na hora de uma última despedida. Um hack-in pra Himeno. É lindo. É emotivo. É engraçado. É bizarro. É perfeitamente chansonado. Uma conclusão ideal para um arco que pra mim é meramente introdução de uma história ainda mais linda. Ainda mais emotiva. Ainda mais engraçada. Ainda mais bizarra. E ainda mais perfeita. No epílogo do episódio, vemos os caixos rolar, enquanto a máquina explica o que aconteceu e como os mafiosos praticaram seus crimes contra a segurança pública. Lembra que no início, o objetivo principal do anime era conseguir partes o suficiente de demônio da arma pra achar o resto do corpo dele? Pois é. A gente já conseguiu. Chansonon se introduz com a ideia de que seria um semanal com um demônio poderoso diferente a cada novo mini-arco. Algo tipo Kimetsu no Yaiba. Mas, na verdade, não é assim que a história vai se desenrolar. E eu enxergo essa como a primeira grande quebra na narrativa que vai nos levar a um buraco cada vez mais fundo de loucura. Depois a gente vê a família Hayakawa se divertindo por aí. Junto a Fight Song do grupo Eve. E cara, é muito lindo. Eles estão com roupas diferentes, né? Zoando no parquinho, zoando no mercado. E a personalidade de cada um tá muito bem encapsulada nesses momentos. É uma temática extremamente poderosa, extremamente emocionante que esse anime e esse mangá tem. Os três não têm família. Não sobrou mais ninguém. Nenhum ente querido, nenhum pai, nenhuma mãe. Simplesmente vivem sozinhos. Mas, por verem sozinhos e terem se encontrado nesse caminho maluco, eles podem virar essa família adquirida. E adquirida mesmo, porque nenhum dos três se gosta no início. Mas, com o conviver do tempo, eles vão aprendendo as qualidades e as fraquezas e como se amar no meio dessa loucura. E aí, depois de um belo banquete, no silêncio da noite, uma das minhas cenas favoritas de toda a adaptação. Lenta, melancólica, nostálgica e extremamente linda. Aki se senta sozinho e puxa, por sorte, o cigarro que a Rimeno deixou pra ele. Ele fecha os olhos por alguns segundos e decide fumar. A fumaça se esvai na escuridão e a Rimeno, finalmente, pode descansar em paz. No mínimo, nas memórias do Aki, né? Porque me parece o momento que ele fala, vou fechar esse capítulo, vou fechar esse capítulo no meu coração e vou fumar esse cigarro e só curtir esse momento. Porque essa pessoa que eu amei tanto se foi e eu tenho que lidar com isso porque eu não tenho muito mais tempo. É muito triste porque a gente sabe que o Aki vai morrer. Ele tá com os dias contados, até pelo contrato com o Demônio da Maldição. Mas, ao mesmo tempo, é muito lindo por ser tão verdadeiro. Você não tem mais subterfúgio, você não tem outras emoções atrapalhando. É o que é. E é uma despedida mais que genuína. Enquanto isso, o Denji dorme tendo um sonho que é exatamente o início da adaptação. Os primeiros segundos do primeiro episódio. Em frente à porta, ele ouve a voz do Potita. O som sobe. Não abre a porta, não abre, não abre, não abre. Porta, porta, porta. E aí, pra me deixar ainda mais hypado, uma garota caminha pelas ruas e entra em uma lojinha. Quando fala sobre o rato da cidade e o rato do cão. Uma fábula muito famosa do Exu. Essa foi a primeira temporada de Chainsaw Man. E, cara, maravilhosa. Foi tudo e muito mais que eu imaginava. Eu tô muito, muito feliz e eu tô muito animado pra segunda temporada. Esse pequeno detalhe do final é incrível porque vai ser um arco extremamente explosivo. Então, cara, muito obrigado se você chegou até aqui. Foi uma jornada incrível e maravilhosa acompanhar esses 12 primeiros episódios e lançar todos os reviews no canal. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que compartilhou, que curtiu. Teve uma galera que realmente ficou e voltou cada review, não importa o que acontecesse, quando saísse. E vocês são muito especiais pra mim. Então, crescer esse público num canal de One Piece, cara, é muito significante. Porque eu não sou maluco. Eu sei que esse canal é de One Piece, eu sei que o nome é Chapéus de Palha. Mas, sabia que teve gente que confiou em mim e resolveu acompanhar, resolveu curtir. E tava aqui toda semana. Cara, pra mim, isso se paga um milhão de vezes. Então, muito obrigado. Comenta aí o que você achou. Eu vou responder todos os comentários desse vídeo. E é isso, galera. Eu sou o Derek e valeu.